Olá, você está no Descomplicando a Moda. Meu nome é Tetê Laudaris, eu sou professora apaixonada por moda e pela história da moda. Aqui, hoje, a gente vai assistir o desfile de alta costura da Dior 2021, primavera, verão. Bora descomplicar? Hoje a gente vai ver o desfile de alta costura 2021, primavera, verão, da Dior. Diretora criativa Maria Grazia Chiuri, filme de Matteo Garrone, com quem ela já fez o filme da alta costura passada. A última edição também foi um filme, o qual deixou um monte de polêmica devido ao casting, que dessa vez vem um casting mais diversificado, feito não só por modelos, composto não só por modelos, como também por artistas. No castelo maravilhoso de Sametzano, perto de Regiello, perto de Florença, um castelo que vocês vão ver sensacional, guarda uma história maravilhosa, que eu vou contar um pouquinho mais para vocês, e se chama Le Château du Tarot, porque tudo começa com um deck de cartas de tarot, que na realidade foi inspirado num deck de cartas de tarot do século XV, feito para o Duque de Milão. E esse deck justamente brinca um pouquinho, assim como o filme, com a coisa meio lésbico, lesbo, luxury e Maria Grazia Chiuri diz que é, na realidade, uma autodescoberta, que, vamos combinar, o Dior era muito fã disso, ele era extremamente supersticioso e ele consultava o tarot sempre. Bom, sem mais spoilers, a gente pode começar. Vamos lá? Dior apresenta, aí a gente já tem o castelo, Le Château du Tarot, vou abaixar aqui um pouquinho o meu volume. Uma menina, essa menina, no caso, uma atriz ítalo-francesa, pergunta, o que você quer escolher? O que você quer saber? Eu quero saber quem sou eu. E aí a gente já vê, já de cara, aquela boina jovem, que dessa vez com um véu, que a Maria Grazia Chiuri vem colocando desde que ela chegou na Dior, para dar esse ar, assim, de jovialidade. Escolha uma carta, ela vai, escolhe a papisa. A papisa, a gente já dá essa dica aí, quem é a papisa? Bom, a papisa rege a religião, a emoção, ela tem a chave. Olha essa capa, que esplendor de trabalho, essa capa. O decote, ainda aquele decote bem princesa, atenção para as mangas, e a gente vê o castelo que eu falei para vocês, de Sametsan, um castelo abandonado, foi feito por um cara super exótico, que queria mostrar a riqueza dele, e aí esse castelo é abandonado há um tempão, a gente pode visitar, se marcar antes, com algum tempo, a visita, porque tem um zelador que não gosta muito de abrir, tem umas histórias assim. A decoração é Moura, e aí de cara ela já entra no castelo e já vê a outra parte dela, é uma coisa meio yin e yang, é uma busca de autoconhecimento, ela menino, ela menina, mulher homem, essa busca da identidade, o encontro com o verdadeiro eu, que aliás é algo que a gente tem vivido bastante com essa crise do coronavírus, por isso também foi feito esse filme, ela chega, porque as pessoas não poderiam ir ao desfile, ela chega aí na sala da justiça, uau! Ela tem que encontrar um peso para mostrar a justiça, se ela merece estar ali, passar, como eu sei que a justiça, a gente vai ver vários trabalhos de cabeça muito bem feitos, vocês podem ver a coroa de louros que a justiça traz, chega o louco, são todas as cartas do tarô que a gente vê aqui representadas, mais uma vez na roupa do louco, a gente vê essa manga muito bem trabalhada, esse vestido oliva da da justiça é todo pliçado à mão, olha o trabalho feito nessa na roupa do louco, sim, não, o que que eu escolho, todo rebordado, aliás, a própria, o próprio vestido dela, a gente vê que é uma renda rebordada, a Maria Grazia Chiuri usou aqui, quis usar, explorar todo esse mundo esotérico, também como todas as possibilidades que os ateliês da Maison Dior conseguem fazer até hoje, afinal de contas, quando a gente fala de alta costura, ela quis explorar exatamente isso, aí o louco vai entrar em contato com o outro lado dessa moça, que é o lado masculino, que exibe aí esse terno, já trabalhando um pouco de androginia, que é outra coisa que a gente, lembrando os anos 20 que passaram, a gente está de novo numa década de 20, de novo, vivenciando esse momento, vou para lá, vou para cá, qual é o caminho que eu devo tomar, eu acho que todo mundo de certa forma está passando por isso, esse mundo surreal do Tarot, com seus personagens, vão lembrar muito isso, algumas pessoas falaram que esse terno lembra o Taier Bar, apesar de que o Taier Bar, ele não tinha em sua construção muito a ver com esse terno, não, não só modelos, como também atores, como eu comentei antes com vocês, aí o enforcado, lembrando que o enforcado raramente tem uma coisa assim muito negativa, o enforcado significa só que existe uma mudança praticamente radical, e é o que a gente está vivendo, a gente vivia no mundo, hoje a gente vive em outro mundo, teve uma mudança muito de valores, de conceitos, de modo de viver, e aí a gente vê a roupa do enforcado, um bodice, uma parte de cima que não chega a ser um top, mas é um corpete com uma camisa por baixo, tudo assim, muito, muito bem construído, foi filmado perto do Natal, eles passaram um frio danado, e aí a gente chega nesse vestido acobreado que tem bordado os signos do zodíaco, se não me engano essa é a temperança, e aí ela vai entrar em uma câmera, é como vocês podem ver, é cada vez mais você vai entrando em contato com o seu íntimo, e quando ela entra em contato com o íntimo, chega o diabo, o diabo lembra muito a roupa da Maleficent, né, porque tem as asas da Maleficent, aquela coisa toda, aí a Inés Clézio, que é essa artista que também é música, ela é cantora, ela vai e começa a se questionar essa relação quase, como eu falei, lésbica, porém, a revelação se acontece, a revelação acontece na noite, que a noite não deixa de ser o fim de um ciclo de vida, a estrela vai chamá-la para olhar o horizonte de possibilidades, afinal de contas, a gente está falando aqui do universo, mais uma vez, se vocês observarem, as roupas, apesar do escuro, elas são muito elaboradas, especialmente nas mangas, estrelas, aí já é o menino, outra fonte de revelação, a água, ou seja, você pode ler o futuro tanto nas estrelas, como você pode ler o futuro nas águas, e são duas, dois elementos que são muito próximos que você entra em contato com você mesmo, tanto, especialmente no zodíaco, assim como nas cartas no zodíaco, e aí ela adormece para despertar, observa que eu não estou falando que ela vai acordar, ela vai despertar com a lua em uma vestida nesse decote, tanto na frente como atrás, é um decote a vatô, a lua que é o signo da emoção, a lua que também é água, observa essa capa agora, gente, essa capa ela é toda rebordada em micropayete, e aí tem uma coisa quase esquaparele, meio uma joia, aquela a máscara, olha o detalhe desse micropayete, todo iris discente e finalmente ela na água, na emoção, ela entra em contato com o masculino dela mesma e ela se aceita, como ela é e aí a gente tem a união, essa coisa que tem sido tão falada, até a vice-presidente dos Estados Unidos comentou que a gente tem que se amar, se amar, se aceitar, ela tem um encontro com ela mesma, ela se ama e se aceita, tem muitas caveiras, peças bordadas nas peças, o que também a caveira de novo é o símbolo desse questionamento da vida, ela encontra essa unicidade, aí a gente tem de novo o um, o único, a unidade que tem tudo a ver com a alta costura, que são peças únicas feitas para uma pessoa e essa unidade a gente vai ver agora ela unindo as duas pessoas, fica o cabelo curto com a cor da feminilidade, lembrando que a Dior tem o departamento de beleza, que é um departamento que vende horrores, apesar de ser falado muito essa coisa da androginia, a gente vê que ela tem claramente um lado muito anos 60, aparece então cada look, todos os looks são feitos assim, tecidos muito nobres, tecidos de seda, muito lamê, muito tecido bordado e rebordado, bordado feito à mão, flores feitas à mão, plissados feitos à mão, as capas são absurdamente bem feitas, então ela quis realmente mostrar toda essa capacidade dos do savoir-faire que afinal de contas a alta costura é feita desse savoir-faire e ela existe graças a esse savoir-faire, essas as necklines império que a gente vê como aqui nesse vestido da imperatriz em veludo devorrer gente, a riqueza desses tecidos é uma coisa assim muito muito rara são tecidos os amantes por exemplo são tecidos em tuêu de lamê com chenille então são tecidos que trazem já uma tecnologia seda laminada rebordada essa peça da fortuna é a tal que eu estava falando que são flores feitas a mão e aplicadas a mão essa capa da mágica é uma capa que trouxe que já estava parado há um tempo trouxe a técnica o conhecimento do bordado de plumas que é uma coisa assim muito rara e aí eu até questiono para quem não gosta de pele porque as pessoas usam plumas porque afinal de contas plumas não é que eles ficam catando pluma que caiu do passarinho eles arrancam e aí aparece eu acho que não deveria usar Agnese Gleza que é a artista aparece o primeiro nome do Matheo Garot afinal de contas esse é um filme e aí Maria Grazia Curie que é a diretora criativa eles mostram aqui um remerciement chaleureux aos ateliers da Maison Dior um agradecimento caloroso aos ateliers da Maison Dior e isso é tudo que aparece em relação às pessoas que fizeram essas peças maravilhosas extraordinárias porque o resto segue como sempre segue um filme passando o nome o reconhecimento de todos aqueles que participaram o que eu acho maravilhoso eu só acho uma pena realmente não respeitar ou não reconhecer o nome daqueles que trabalharam para fazer essas coisas maravilhosas por falar em reconhecimento em relação ao casting que realmente procurou buscou a diversidade a Maria Grazia Curi disse que o risco é que sejamos politicamente corretos porque ninguém quer tomar o risco de ser criticado isso significa que a criatividade morre ela temos que ser cuidadosos sobre o que fazemos mas ao mesmo tempo temos que acreditar em criatividade ela insiste que a criatividade a liberdade deve prevalecer afinal de contas ela trabalha segundo ela para uma casa de luxo francesa então ela tem direito a ter essa liberdade se referindo ao desfile passado quando realmente essa diversidade não foi apresentada mais uma vez os artistas são apresentados mas reconhecidos aqui agradecidos mas o nome das modelos não os tecidos aqueles tecidos da decoração foram eu olhei aqui aparece são de Aldo Esquerilo Romualdo Aldo Esquerilo Romualdo eu achei sensacionais são tecidos antigos que remetem à renascença afinal de contas vale lembrar esse tarot é do século 15 gente quando a gente fala século 15 início da renascença final da idade média a gente está falando de um tempo de transição e aí cenas de novo desse tarot maravilhoso esse deck de cartas castelo de Sametzano reggelo vale olhar ele realmente é em estilo mouro é maravilhoso e está em risco de um dia ninguém comprar esse castelo porque ele está na mão do governo já foi para leilão e ninguém dá lance porque tem toda aquela lei de patrimônio histórico que deve ser mantido bom desviei um pouco mas espero que vocês tenham gostado do desfile e eu vou ficando por aqui um beijo até amanhã se você está assistindo esse desfile em tempo real significa no dia que ele está sendo lançado o que que acontece ele vai ter uma continuação com outro desfile amanhã se você está assistindo esse desfile porque chegou aqui no canal aproveita se inscreva no canal conte para as pessoas dê seu like compartilhe comente porque isso é muito importante para que o canal cresça e eu aproveito já vou agradecendo a todos os membros do clube de canais muito obrigada pelo apoio de vocês e eu ponto com vocês para a gente continuar descomplicando a moda aqui no youtube no instagram e em breve vai ter surpresa olha o site a gente acontece descomplicando bora descomplicar um beijo e e Legenda Adriana Zanotto